E o Alexandre Pato marcou seu primeiro gol hoje após o retorno ao São Paulo, no clássico contra o Santos aí, né, o São Paulo acabou goleando o Santos e o Pato saiu bastante emocionado ali e se declarou pra torcida do São Paulo. Veja a entrevista dele, bastante emocionado, e o seu gol aí contra o Santos. Cara, desde a minha saída, eu falei, um dia eu vou fazer o gol com a cabeça do mascote, deu certo. Só que começou da fobia, não consegui atirar. Aí eu falei, galera, vai vir. Aí deu pra sair e depois fui no símbolo, porque eu tenho que agradecer essa torcida. Porque eles me motivam a cada dia. Tem dias que eu chego pra minha mulher e falo, caraca, a torcida é incrível, isso faz que eu possa me motivar cada vez mais e vem dentro de campo, os treinamentos, fazer o meu melhor. Então, gritando o seu nome agora, inclusive. Obrigado, obrigado a todos. Eles merecem tudo, porque, cara, 60 mil pessoas no Morumbi, cara, acho que a primeira vez que eu assisto assim, de dentro de campo e jogando, é incrível. Espero que eles continuem até o final, porque a gente depende muito deles. Parabéns pela vitória e pelo gol, patrão. Valeu, obrigado.